Música Olá, bem-vindos ao Correio da Semana e começando com os destaques da semana. Pesquisa Restauração de Edifícios Históricos Apresentados Informações sobre o Certificado Fitosanitário da União Europeia Entrega de mais de 200 documentos de terras Árvore de Natal na Praça da Independência atrai muitos espectadores Chegada do 500 milésimo visitante ao Suriname Estrada Coacugron-Piquinsaron-Asfaltada Relações entre Suriname e Venezuela são aprofundadas Usina hidrelétrica em Brocopondo será gerenciada por Statsoli Música Resultados da pesquisa sobre a restauração de edifícios históricos Foram apresentados no dia 11 de dezembro Isso faz parte do Programa de Reabilitação Urbana de Paramaribo No prédio de Uar, os proprietários de edifícios históricos Foram informados sobre várias opções para reformar esses edifícios Como parte do Programa de Reabilitação Urbana de Paramaribo Os prédios históricos do governo estão sendo restaurados no centro da cidade Com o apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento, a BID O sinal verde foi dado com a primeira pedra colocada Para reconstrução do antigo prédio da Assembleia Nacional em 4 de novembro O banco agora também disponibiliza fundos desse projeto Para os proprietários de edifícios históricos particulares A implementação do projeto é feita a partir de dois canais Às vezes, os proprietários são abordados Mas eles também podem se aproximar do Programa de Reabilitação Para solicitações e informações No entanto, de acordo com um dos proprietários Ainda existem muitos obstáculos que precisam ser removidos Antes que eles cheguem a um acordo sobre a renovação Os comentários dos proprietários e das partes interessadas Serão incluídos em um relatório final O Ministério da Agricultura, Pecuária e Pesca Informou os exportadores sobre as novas regras de exportação Que foram estabelecidas pela União Europeia Foi esclarecido que nenhuma proibição foi feita Sobre a exportação de frutas e vegetais Com os novos regularmentos, a União Europeia Quer impedir a introdução e disseminação de pragas e doenças nos países membros Os países que exportam plantas e produtos vegetais Devem tomar medidas para garantir que todas as remessas Estejam em conformidade com as regras Sob esses novos regularmentos, é proibido exportar vegetais, sementes, frutas, plantas Flores sem certificado fitossanitário do Ministério Além disso, é proibido exportar certas frutas Como sopropô, manga, frutas cítricas e frutas que contenham moscas da fruta para a União Europeia Produtos desconhecidos ou registrados também não podem ser publicados ou levados Isso inclui antrua, pimenta e berinjela O Ministério enfatiza que frutas e legumes podem ser exportados Mas o Ministério deve inspeccioná-los para obter a certificação fitossanitária necessária Isso prova que a remessa atende aos requisitos estabelecidos pelas autoridades Os novos regularmentos da União Europeia para a exportação de frutas e legumes Entraram em vigor no dia 14 de dezembro Mais de 200 documentos de terra foram entregues no dia 14 de dezembro O Ministério do Ordenamento do Território e Florestal Indica que está sendo feito um trabalho para melhorar a eficiência do Ministério Para acelerar esse processo Um pedaço de terra significa desenvolvimento Ao possuir um pedaço de terra O proprietário pode fazer agricultura para o seu próprio sustento E também garantir a criação de um telhado Estes são os pontos que também foram citados No próximo período, trabalharemos mais para tornar as aplicações terrestres mais rápidas e suaves Com o processo de digitalização do Ministério Deve ser possível mapear precisamente em pouco tempo Quais terras estão disponíveis e em quais áreas existem lotes Que ainda não foram emitidos pelo Estado Disse Melfenbolfa, membro da Assembleia Nacional A gigantesca árvore de Natal Nacional está de volta à Praça da Independência em Paramaribo A instalação começou na semana passada E as luzes foram acesas na noite de 14 de dezembro A mensagem dada como parte da Árvore Nacional de Natal É baseada na disseminação do amor e da harmonia em nossa sociedade Pontos importantes como controle social São questões que precisam ser abordadas O respeito um pelo outro e a utilidade de todos Garantem que o ódio e a hostilidade sejam menos prováveis Dessa maneira, o estresse e a depressão também têm menos espaço para tornar a vida humana desagradável Um poema curto que combina com a Árvore de Natal A Praça da Independência se tornou um local central onde todos os anos a Árvore Nacional de Natal é colocada para a comunidade Essa é uma forma de como podemos melhorar e, por outro lado, como devemos nos apoiar O pensamento é egoísta e inútil, porque no final temos que fazê-lo juntos como um suriname Palavras de Mike Nerkust, comissário distritual de Paramaribo, North-Oost Já faz oito anos que a nossa Árvore de Natal é instalada na Praça da Independência pela Companhia de Eventos Rulis A Árvore de Natal tem 28 metros de comprimento É a primeira vez na história do Suriname que, em um ano, 500 mil pessoas já escolheram o Suriname como destino turístico Um verdadeiro destaque para a aviação e o turismo do Suriname O momento foi comemorado no Aeroporto Internacional Johann Adolf Pell no dia 18 de dezembro Este recorde foi estabelecido como um voo de Amsterdã Que mais turistas visitem nosso país é um esforço conjunto do Ministério do Comércio, Indústria e Turismo Várias agências de viagens e companhias aéreas A promoção do Suriname como destino de viagem aumentou este ano O número de 500 mil passageiros foi alcançado muito antes do planejado O Suriname está se tornando cada vez mais popular como destino de viagem E para acomodar todos estes turistas, muito trabalho está sendo feito na reabilitação do aeroporto O saguão de embarque está sendo tratado e deve ser entregue no segundo trimestre de 2020 Pretende-se que o Suriname deve acomodar mais de um milhão de visitantes em quatro anos Não é exatamente o que queremos, mas já é um começo Palavras do Capitão Earl Tapoto de Piquinsaron Na cerimônia de entrega do trecho de asfalto entre Coacugron e Piquinsaron O presidente Desirey Delano Bolterse foi recebido de maneira especial Os três membros da Assembleia Nacional do Distrito do Para se dirigiram ao povo Glenn Sapoon se referiu ao antigo estado em que a sessão de estrada estava Ele pede à comunidade que tome cuidado na estrada para evitar acidentes de trânsito Yennefer Freidzam se concentrou mais no presidente do partido da NDP Que também é presidente do país Que sempre entrava em contato com a área independentemente das condições da estrada Patrick Kensenhurst indicou que o governo cumpriu algumas das promessas O trabalho de reparo na estrada Piquinsaron para Coacugron começou em maio de 2018 O trecho de mais de 40 quilômetros de extensão faz parte do projeto Dalian 4 Com um valor total estimado de 235 milhões de dólares americanos O presidente Bolterse vê grandes oportunidades de desenvolvimento para a população local A cooperação entre Suriname e Venezuela está sendo aprofundada Ambos os países concordaram em instalar um fumeiro de peixe no distrito de Comawena Segundo o ministro das Relações Exteriores, Ildis Polak Bigli Os primeiros preparativos serão feitos na próxima semana O ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Jorge Areaza Teve um encontro individual com o presidente Deysse Ray Bolterse no dia 17 de dezembro Durante essa reunião, Areaza transmitiu a mensagem do presidente Maduro A saber, solidariedade e fraternidade Após a reunião com o chefe de Estado, ele conversou com seu colega Polak Bigli E com o ministro Raben Parmeser de Agricultura, Pecuária e Pesca Polak Bigli diz que o mecanismo de consulta política estabelecido em 2017 será retomada Os dois governos haviam indicado em setembro deste ano Que acelerariam os acordos sobre alimentação, energia e cultura mantidos por Caracas e Paramaribo Durante a visita de trabalho da delegação venezuelana ao Suriname Também foi colocada uma coroa de flores no busto de Simon Bolivar em Karekplein No final, a ministra Polak Bigli indicou que a questão do intercâmbio cultural também era considerada Ela enfatizou que as duas nações devem se aproximar Com muito cuidado foi considerada a aquisição da usina hidrelétrica de Brocopondo no final deste ano Segundo Rudolf Elias, diretor da Statsoli, a aquisição se encaixa no trato corporativo da Statsoli De produzir energia limpa no futuro Com 39 anos de existência, a Statsoli Matrapé Suriname N.V. considerou as conquistas do orgulho suriname Elias enfatizou que 2019 foi um ano fantástico para a sociedade A empresa alcançou bons resultados de acordo com os números As produções planejadas também foram alcançadas O mais importante é que tudo abaixo dos custos foi implementado Rudolf Elias também diz que com esse mesmo impulso As operações comerciais estão planejadas para 2020 A aquisição da barragem de Afobaca em 1 de janeiro de 2020 Também será orientada dessa maneira de acordo com o diretor Chegamos ao final do Correio da Semana Um bom domingo e até a próxima e também um Feliz Natal a todos Um abraço e até a próxima Tchau